Oi gente, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus! Iniciando com vocês mais um vídeo aqui para o canal. Hoje é quinta-feira e eu já tô na rua gente, aproveitei que eu vim fazer as unhas. Ó, ficou tudo bem cotoquinho, tô cortando tudo até sair todo aquele comprimento da esmaltação em gel que eu fiz no final do ano, que deixou as minhas unhas muito fracas, mas daqui a pouquinho termina e aí elas voltam a crescer aí fortes, né? Novamente, mas bem cotoco essa semana e o esmalte clarinho, porque teremos muita coisa lá em casa, né? Então aproveitei que eu já tinha que vir na manicure, deixei a mãe lá, inclusive, fazendo a unha dela e vim aqui no material de construção que eu preciso comprar aí uma lista, né? Que o pedreiro solicitou. E eu, gente, tô, não sei se é com alergia atacada ou se eu tô resfriando, mas desde ontem eu tô assim, já com o nariz assado, tá? Escorrendo bastante, espirrando bastante e com o corpo meio mole, então eu tô achando que eu vou gripar mesmo ou ficar resfriada, sabe? Mas enfim, ontem eu até comentei que ia gravar pra vocês, não gravei porque o pedreiro não foi trabalhar, ele não tava bem, ele foi em casa, né? De manhã, tava com o rosto bem inchado e aí ele foi no médico e aí depois ele voltou lá e ele falou, ah, qualquer coisa eu adianto. Falei, não adianta, né? Vai pra casa descansar pra ficar bem amanhã. Ele tinha sido medicado e aí hoje ele tá em casa, tá lá terminando o revestimento da cozinha. A hora que eu chegar, provavelmente já vou ter alguma surpresa, alguma novidade, né? E também nesse vlog eu vou comentar com vocês o que a gente vai fazer agora nessa terceira fase da reforma que eu fechei com ele essa semana, tá bom? Então eu convido você a ficar alguns minutinhos comigo nesse vídeo e convido você que não é inscrita a se inscrever e ativar as notificações pra não perder os próximos vídeos, tá bom? E agora sim, bora lá pro vídeo! Em casa, comprei, né, os materiais. Eu nem gravei nada lá pra vocês, gente, por quê? Era uma lista, assim, com vários itens. Eu comprei a caixa de gordura, comprei o cano pra tubulação de gás e aí eu tava me mostrando as opções, enfim, não consegui registrar nada lá pra vocês porque senão ia demorar muito e mesmo assim demorou porque a mama ficou me esperando uma hora no salão ainda depois que ela terminou de fazer as minhas. Mas enfim, deu tudo certo, cheguei aqui em casa e não temos uma cozinha completamente finalizada, mas, gente, já deu uma diferença, sim, muito grande e certeza que amanhã essa parte ele finaliza, né? Lá fora também já tem um detalhe que já deu bastante diferença, mas aí amanhã eu vou mostrar lá pra vocês que agora já escureceu e vou aproveitar, vou mostrar rapidinho aqui como que tá. Vou limpar aqui as pedras da cozinha, o Cleito vai limpar o chão porque eu falei pra ele, tô com as unhas frescas aí e não dá pra fazer muita coisa, né, gente? Eu já dei uma estragadinha aqui em três lugares diferentes e falei, poxa vida, não dá nem pra aproveitar. E aí eu vou fazer um bolo de banana caramelada junto com vocês. Não reparem a poeira porque eu ainda não limpei aqui as pedras, né? Já vou mostrar logo pra vocês, gente. Olha, que lindo que ficou. Essa parte aqui também está pronta, já rejuntada, toda linda. E aqui, gente, olha, essa parte de baixo, né, já tá rejuntada, aqui ainda não. E ali em cima, gente, ó, falta só um pedacinho, só esse pedacinho aí pra terminar. Mas olha a diferença, gente. É muita diferença, né? Meu Deus! Tá ficando a coisa mais linda esse revestimento. Essa cozinha, né? Tá ficando a coisa mais linda. Tá ficando a coisa mais linda. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Nos quartos não foi necessário porque ninguém entrou por lá. A gente não está reformando nada por lá. E nesse meio tempo eu já separei aqui o que a gente vai precisar para fazer o nosso bolo. Vai ser um bolo de banana caramelado como eu já falei para vocês. Receita de liquidificador que a gente ama, pelo menos eu amo. E já separei aqui as bananas e aí a gente vai precisar, é claro, para o caramelo de açúcar e água. Para a massa a gente vai precisar de ovos, açúcar, iogurte, óleo e a farinha e o fermento, né? E aqui as bananas que vão no caramelo. Vou deixar as quantidades para vocês aqui no rodapé do vídeo e na descrição do vídeo também. E a gente vai começar colocando o açúcar aqui na forma, gente. Ainda não liguei o fogo, tá? Vou colocar aqui, vou dar uma espalhadinha. E eu tenho uma medida e meia de açúcar. Então vou usar como medida, até fiz com vocês outro dia, né? A receita de bolo de iogurte. Aqui a gente vai fazer a massa de iogurte, só que com menos açúcar, porque a gente já vai usar açúcar aqui na calda. Então uma medida e meia dessa de açúcar para o caramelo, tá? E aqui, gente, a quantidade de açúcar, né? De caramelo, também vai depender do tamanho da forma, tá? Essa forma que eu estou usando, ela não é grande, ela é 25 por 35. Se a sua forma for maior, né? E houver necessidade, aí você faça um pouco mais de caramelo, tá bom? Ó, aqui, derreteu o açúcar, eu vou colocar a água. E aí tem meia medidinha de água aqui, tá? E aí agora a gente vai esperar mais um pouco para a gente ter o ponto do caramelo, tá bom? Temos o nosso caramelo. Agora a gente vai colocar as bananas. Então eu vou descascando as bananas e vou cortar ao meio e vou colocar aqui na forma. E aí 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 Três ovos inteiros Porque eu tenho uma medida de iogurte Faltando um dedinho para completar o copo Uma medida de açúcar A receita, se você não for fazer com caramelo É uma medida e meia Mas a gente já tem açúcar lá no caramelo Então eu vou colocar só uma E aqui duas medidas de farinha de trigo Agora eu vou bater por uns dois minutos, mais ou menos Eu vou colocar uma colher de fermento químico E aí só vou pulsar Música Música E essa massa aqui gente É aquele tipo que dá vontade de lamber a tigela Sabe? Ela fica tão saborosa Fica muito gostosa Meu forno já está pré-aquecido Eu vou assar aqui a 205 graus Mas se o seu forno for potente Pode manter 180 Vai dar uns 35, 40 minutos mais ou menos Enquanto o bolo assa Eu vou molhar essas plantas aqui gente E eu estou assim passada Com quanto essa jiboia está linda E como ela está desenvolvendo Olha aqui Não sei se vocês lembram Quando ela chegou aqui em casa Mas ela era só assim vazinha E tinha um pequeno galinho aqui E olha aqui gente Ela está maravilhosa Maravilhosa Eu sou apaixonada Fiu? Música 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 Gente E o quanto essa iluminação amarela Deixa esse cantinho das plantas lindo Eu não sei se pelo vídeo vai dar para ver Sabe? Mas ó Lembra que eu coloquei aquelas lâmpadas ali Exatamente para dar esse efeito Sem falar que dá um aconchego Sabe? Aqui para a sala E o quanto essas plantas Estão se adaptando com o novo cantinho Gente Estou super feliz Porque elas estavam sentindo Eu tinha comentado com vocês Mas aí depois que colocou a tela aqui Que elas recebem mais o arzinho Que agora dá para ficar Com essa porta mais tempo aberta Elas estão gostando E estão desenvolvendo bastante Olha Essa aqui Eu coloquei a prisilinha ali E ela já cresceu de novo E já está aqui embaixo Então logo eu vou cortar Para fazer mais mudinhas Porque olha Ela está bem grande também E ela não é cheia É só essa aqui que cresce Gente Não tem jeito É só essa aí que cresce Mas fica um charme também A Dracena Gente Olha Está com folhinha nova Aqui também Olha Que belezinha Ela amou esse canto E a Glaonema Também está com uma bebezinha Deixa eu mostrar para vocês Está vendo? Aqui ó Vai nascer uma outra folhinha ali E ela está maravilhosa Essa planta aqui Ela é assim Um escândalo E a costela Também começou a se adaptar Aqui Gente Olha Temos essa folha aqui É uma folha que saiu Recentemente Olha que linda Que ela está E aqui está vindo Uma nova picotada Gente Olha isso aqui E não vai ser pequenininha não Viu? Ela vai ser bem grandinha Acredito que entre amanhã e depois Ela já esteja assim Toda aberta E eu não sei se vocês lembram Que eu cortei uma folha Bem grandona Que tinha aqui Porque ela estava Meio doentinha Sabe? Eu fiquei com medo né De contaminar as outras E aí eu cortei E ó Foi a melhor decisão Porque dela Saiu um outro galho aqui Que já são Essas duas folhas Essa e essa aqui Gente Olha Meu Deus Maravilhosa E está saindo Olha Um outro dedinho aqui Então Demora um pouco Para desenvolver Mas vem um outro galhinho aqui Que daqui também vão sair Outras folhas Né? Mas olha Ela está Perfeita Graças a Deus Estão se adaptando Hum E a casa já está Com um cheirinho de bolo Olha isso aqui Gente Que lindo Que ele está Né? Ficou tão bonito O meu forno de cima Acho que ele está Meio desregulado Sabe? Ele está assando Mais de um lado Do que do outro Acho que eu vou ter que dar Uma olhadinha nisso Mas ó É super fofinho Agora eu vou esperar Ele só dá Uma pequena Mornadinha Para desenformar E eu me dei conta Que eu estou Sem lugar Para desenformar Eu tinha Uma boleira Da Tapoer Retangular Tinha até o fundo roxo Era bem bonita E eu não sei Onde foi parar Deve estar na casa De alguém Que eu não lembro Quem é Sabe? E aí Eu vou Desenformar Gente Na tábua Essa tábua Eu não uso Para carne Para nada Sabe? Geralmente Eu monto Meu cafezinho Aqui E tomara Que não escorra Né? O caramelo Mas eu não tenho Outro lugar Vai ser aqui Mesmo Por enquanto E ele Desenformou Lindamente Gente Tá lindo Olha que lindo Que ficou Gente Olha isso Aqui Maravilhoso Ficou assim Perfeito E vocês viram Aí que é uma receita Super fácil Né? Bem simples A massa Gente De iogurte É uma massa Neutra Né? Fica bem Gostosa Vai muito bem Se você gostar De abacaxi Faz dessa Mesma Forma Mas Ao invés De colocar As bananas Você coloca As fatias De abacaxi Né? Que fica Perfeito Também Você pode Usar Essa mesma Base De massa E pode Fazer de abacaxi E o meu celular Gente Olha Ficou Muito bonito Perfeito Perfeito Gente Deixa eu mostrar Para vocês Essa massa Olha Olha Eu queria Eu queria que vocês Estivessem Aqui De pertinho Para ver Como ela Fica Macia Sabe? Ela fica Muito Muito Macia Deixa eu ver Se eu consigo Mostrar Para vocês Olha isso Gente Hum Eu até Desequilibrei O celular Gente Perfeito Não Coloquem Mais Açúcar Do que Uma Medida Porque Assim Fica Perfeito Dia Seguinte Por aqui E eu já quero Mostrar Para vocês Aqui Fora O que Que a gente Vai fazer Agora Nessa Terceira Fase Da reforma Ó Os galos Avisando Que estão na hora De levantar Mesmo E seguir O dia Esses galos São tão Escandalosos Gente Não tem Nem como A gente Não ficar Atento Às vezes É duas Três Da manhã Eles estão Cantando Sabe? Enfim Eu já quero Mostrar Para vocês Aqui Antes De Dos meninos Chegarem Porque Como eles Estão Quebrando A hora Que eles Chegam Não dá Para eu Ficar Falando Assim Com vocês Por causa Do barulho Né? Não Vocês Vão Sair Do vídeo Que não Vão Aguentar É Bastante Bastante Barulho De marreta Tudo Eles Quebrando Mas Bora Dar uma Conferida No que A gente Vai Fazer Por aqui Como Eu comentei No vídeo Anterior Não São Coisas Que vão Fazer Assim Uma Diferença Muito Visual Para Vocês Aí Né? Mas Para A gente Aqui Para o Nosso Dia A dia Vai Ser Assim Muito Bom E Olhando Assim Parece que A gente Só vê Destruição Né? Gente A gente As vezes Precisa Mesmo Como Eu já Falei Quebrar Para Arrumar E Faz Parte Aqui A gente Tem Esse Gás Que Várias Vezes Eu comentei Com vocês Que nos Incomoda Vocês Deram Algumas Sugestões De Casinhas Mas A gente Não Quer Que ele Fique Desse Lado A gente Quer Esse Lado Aqui Do Corredor Livre Então Os Meninos Já Estão Quebrando Aqui Porque A gente Vai Encanar Né? Esse Gás Ontem Eu já Comprei Um Encanamento Próprio Que é a Tubulação Mesmo De sistema De gás Tem o Cano De cobre E tem O que Eu comprei Ontem Que é Super Testado Aprovado Que eu Vou mostrar Para vocês Porque O preço Gente Foi Assim Quase Metade Do Convencional Tá? E É Aprovado Pela Iso Enfim Aqui Eles Já Quebraram E A gente Então Vai Passar O Gás Pra Lá E Aí Sim A gente Pensa No Que vai Fazer Aqui Posteriormente Tá? Aqui Também Tá Quebrando Por quê? E vai Quebrar Mais Ainda Viu? Por quê? Eu quero Colocar Deixar Lá Dentro Já Um O vão E o Encanamento E esgoto Tudo Pronto Para uma Lava louças Que Bem Futuramente Tá? Gente Não é nada Para agora Mas como Eu estou Mexendo com Quebra Quebra Agora Eu já Quero Deixar Pronto Então Aqui Vai ter Toda a parte De Água Esgoto A elétrica Também Ele vai Fazer Aí E Também Vou colocar Uma caixa De gordura Porque Eu não Eu não Tenho Caixa De gordura Aqui E Aí Já Vamos Quebrar Já Tá Quebrando Tudo Para A gente Já Fazer Tudo Isso E Aqui Gente Olha Então Tá Desse De jeito Né A gente Brinca Fala Tá O caos Mas Não É Que dali a pouco Vem a calmaria E fica Tudo Certo Mas Aqui Ele também Tá Quebrando Porque Essa parte De mangueira A gente Também Vai Passar Pra cá Como Eu falei Pra vocês Pra deixar Essa parte Do corredor Livre E Aqui Olha Ontem Ele quebrou Essa muretinha Lembra Que a gente Tinha Uma muretinha Aqui Que ela Sobressaía Né Que era Na verdade Uma coluna O restante De uma coluna Que sobressaía Aqui E aí Também Ele Começou Quebrar Ontem Vai fazer O acabamentinho Ali Porque Olha Visualmente Já dá Até uma amplitude No visual Da lavanderia Não no tamanho Né Mas no visual Já dá Uma amplitude E como Era uma coluna Que Pra gente A gente Não ia usar Né Então Tá tirando A minha lavanderia Segue Dessa forma Coloquei Os produtos Nesse carrinho Né Que era Que eu deixava Os sapatos Usados Nada mudou Gente Por enquanto Foi o que eu falei A gente vai fazendo Passo a passo Devagar Depois É claro Que vai ter Troca de piso De revestimento Né Da lavanderia Mas não é Agora Não é nada Agora Eu tô priorizando Fazer essas coisas De quebra Quebra Sabe Indo aqui Pra cozinha Eu não sei Se vocês estão Lembrados Que eu comentei Sobre a reforma Desse balcão Aqui Essa parte Do balcão Que só não foi Reformada ainda Porque o meu Marceneiro Parou de trabalhar E aí O outro Marceneiro Esteve aqui Pra entender O que eu preciso Né Tirar as medidas E ele falou Que vai me passar Orçamento Na próxima semana Por que Eu quero trocar Os puxadores Pra ficar Iguais Esses aqui Novos E também Como eu falei Pra vocês Eu tenho sim Projeto aí De futuramente Não é agora Deixar a máquina De lavar Então já vai fazer O nicho Pra essa lava louças Né Já vai deixar tudo certo Cleito tirou as gavetas Pra não atrapalhar O andamento hoje Porque se ele Quiser furar Né A parede Já quebrar Precisar de alguma coisa Já tá aí Não sei se vai dar tempo De fazer isso hoje Porque tem parte Do revestimento Pra terminar Pra rejuntar Né Aqui eu já fechei Com a marmoraria As pedras Só que o prazo Dele está Bem longo Né Tá de 45 dias Da data Que eu fechei Então a gente tem Mais pelo menos 20 dias Aí sempre tem Algum atraso Então eu já tô Contando até um mês Porque daí Eles vão colocar Né As pedras aqui E aqui também Pra gente fazer O acabamento E depois Que esse balcão For retirado Pra reforma Eles vão ter que vir Pra cortar Essa pedra Pra deixar Tudo pronto Aí também Eu já quero Deixar tudo certo Pra futuramente Quando Deus permitir Eu comprar Eu comprar A minha lava-louças Então assim É um processo É um processo É um processo longo Falo que tudo É um processo Mas quando a gente Reforma Com pouco As coisas precisam Ser aos poucos Também Né Não tem jeito Ontem 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 Eu comentava Porque eu não vou Porque eu não vou Conseguir pagar Né Não vou conseguir Fazer Então é assim Chama Faz tal coisa Por quê? Sempre que a gente Fecha pra fazer Um item Um exemplo É Ah Foi mil reais Você já reserva Uns mil e trezentos Mil e quinhentos Um exemplo Por quê? Sempre ultrapassa Gente É muito difícil Quando não ultrapassa Não vê o problema Que a gente teve Com aquele encanamento Ali da água pluvial Né E do esgoto E isso demanda Dinheiro de mão de obra E demanda Dinheiro de material Sem falar Que demanda Também Tempo Demanda Como eu posso dizer Saúde mental Então não é fácil E aí Eu aqui Como É curto Eu optei Em fazer Também Pedacinhos Né Das minhas ideias E aí Unindo tudo Olha o quanto Já deu pra fazer Né E eu fico muito feliz Com isso Inclusive Eu gostaria De bater um papo Com vocês Se vocês quiserem Qualquer hora Bater um papo Sobre isso Sabe gente Sobre reformas Em etapas Na verdade A minha vontade Eu como eu já falei Pra vocês Eu falo bastante E não é todo mundo Que gosta Assim Quando a gente Conversa bastante Durante o vlog Eu pensei De gravar Vídeos Específicos Pra liberar Pra vocês Aos domingos De um bate-papo Sabe Um bate-papo Rápido Mas assim Com tópicos Específicos Né Que às vezes Vocês me perguntam Então Não sei Eu tô amadurecendo Essa ideia Eu acho que vai ser legal Porque vai ser uma forma Da gente se conectar Um pouco mais De eu conseguir conversar Com vocês Um pouco mais Às vezes Explicar mais detalhadamente Alguma coisa E aí Eu solto No domingo Assiste as pessoas Que querem Né Que se identificarem Tem gente Que gosta mais Do vlog Assim Fluido mesmo Né Com as coisas Acontecendo Que a gente Não fique muito Parado Conversando Então Se vocês Puderem Deixem pra mim Sugestões Aqui De assuntos Que vocês Gostariam Que eu trouxesse Pra esses vlogs Né Vlogs não Pra esses vídeos Que eu quero fazer Conversando Com vocês Um bate-papo Com a Fer mesmo Sabe E aí A gente fica ali Uns 10 15 minutos Conversando Que aí É tempo Bastante Pra gente Falar De alguns Assuntos Específicos Mais detalhadamente Eu vou amar Ter assim Esse quadro Aqui com vocês Mas eu quero saber Qual é a opinião De vocês Gente Porque esse canal Aqui Eu só gravo Mas quem faz O andamento Quem faz Ele fluir E são vocês Então se vocês Não gostarem Da ideia Não adianta De nada Eu fazer Eu vou perder Um tempo Aqui gravando Editando Subindo E vocês Não vão assistir Não vai adiantar Nada Então deixem pra mim Nos comentários O que vocês acham E deixem também Por favor Alguns tópicos Alguns assuntos Que vocês gostariam Assim de saber Em mais detalhes Nesse bate-papo E olha E olha um solzinho Aqui gente Que delícia Querendo entrar Nessa sala É tão gostoso Eu amo Quando o sol Entra um pouquinho Assim sabe Dentro de casa Porque eu já falei Pra vocês né Que eu acho Que o sol Deixa assim Tudo mais bonito E olha Que delícia Eu acho Que daqui a pouco Ele deve passar Mais assim Por aqui E as plantinhas Gente ó Elas estão Amando Graças a Deus Fiquei preocupada né Que elas não estavam Se adaptando aqui Mas acho que é porque Estava sem tela E aí estava tudo fechado Ficava meio que um aquário Pra elas Agora com a tela da porta Com a tela aqui Que fica mais aberto Então elas gostam bastante Tá certo Que com esses dias né Que os meninos trabalhando Eu tenho deixado fechado Porque estão quebrando Lá fora E aí entra bastante Poeira Depois a gente não aguenta Eu preciso mostrar Pra vocês né O encanamento Que eu falei O cano que eu comprei Lá pro gás Mas antes Eu vou tomar um cafezinho Antes dos meninos chegarem Já vou até falar Pra mamis vir Que a gente toma Nosso cafezinho De manhã Todos os dias juntas Bora fazer isso E aí eu mostro Pra vocês Que eu acho Que é uma opção a mais Pra quem quer encanar o gás Além do cano de cobre Porque assim ó É bem mais barato E a praticidade Que ele apresentou também Eu acho que vale a pena E por fim Deu tempo De tomar café Tranquilamente Tá tendo até Um barulho de obra Mas não é aqui em casa não Eles ainda não chegaram Acho que vão Chegar um pouquinho Mais tarde hoje Mas é esse tubo Que eu queria mostrar Pra vocês Gente Olha Pro encanamento do gás Eu não conhecia Não sei se vocês Já viram Se vocês já conhecem Mas ele Eu vou colocar No lugar do cano de cobre Ele tem a mesma função E aí não precisa Como a gente vai passar Pelo chão Né Lá fora Não precisa nem passar Pelo Eu achei muito bacana Que ele já sai Com as conexões prontas Então na própria loja A gente compra A metragem Né Que precisa Aqui no meu caso Eu precisei de 5 metros E aí Eles já montam Olha Já colocam Aqui a conexão Porque precisa ser Um alicate especial Né Pra colocar E aí O pedreiro Ele não tem muito trabalho Ele só vai mesmo Colocar Né Na Na parte que ele cortou Ele é flexível Então dá pra fazer As curvas Né Isso aqui Já O pedreiro Não precisa ter Esse trabalho E aí tem Então aqui A conexão Que vai no fogão A conexão Que vai No gás E aqui Ó Tem os registros Um vai no fogão E um vai no gás Também Então é legal Que A hora que eu precisar Fechar O meu gás Eu não preciso ir lá fora Pra fechar Eu fecho ele aqui dentro mesmo No meu fogão Eu achei bem interessante E assim O cano de cobre Ia ficar mais caro Tá A metragem que eu precisava Do cano de cobre Ia ficar R$200 Só o cano Fora As conexões Esse aqui O cano As conexões E o Registro Eu paguei R$170 Então eu achei assim Que valeu muito a pena Né Pelo custo-benefício E ele Tem o certificado Da ISO Também Eu achei bem legal Gente Mandei foto Né Pro pedreiro E ele gostou Falou Não Pode trazer E eu falei Pra vocês Do sol E eu acho Que ele só veio Falar oi E já foi Volta mais tarde Porque ó Nada de claridade De sol Aqui dentro Vem até aqui No meu cantinho Que tem o spot Né Pra eu conseguir Pra eu conseguir Uma claridade Melhor Pra falar Com vocês Mas enfim São dias De muita chuva Né Todos os dias Tem chovido Todos os dias Tem chovido E aí acho Que o sol Ele fica Mais preguiçosinho Gente Esse vídeo Vai pra vocês Em tempo real Tá Eu vou Tô gravando Hoje Sexta-feira E vou postar Ele hoje Pra vocês Eu vou pedir Pra vocês Não esquecerem De deixar As sugestões Aí de temas Né Pro nosso bate-papo Aos domingos Que eu quero ver Se eu já começo Quem sabe Essa semana Se todo mundo Gostar da ideia Né Se vocês deixarem Aqui algumas sugestões Quem sabe Né Nesse domingo Eu já consigo gravar Alguma coisa Pra gente Bater um papo E aí Como eles ainda Não chegaram Eu não sei Se vão chegar Um pouquinho Mais tarde Ou não Eu já vou finalizando Esse vídeo Com vocês Né E aí Depois Eu vou registrando O andar das coisas Mas eu preciso Transferir esses arquivos E editar esse vídeo Pra postar ainda Hoje Pra vocês Eu agradeço Vocês pela companhia Agradeço Por terem assistido Tá Muito 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 Obrigada Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Um beijo Tchau 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 Tchau